Já faz três noites Já bateu asas e cortou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Que manda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mui é séria dos homens trabalhador Que manda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mui é séria dos homens trabalhador Aí galera, deixa teu like aí E os correndo as cachoeiras tão zoando Terra moiada, mato verde, que riqueza E a asa branca, tarde canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E a asa branca, tarde canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arriscordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Que que há, ô seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Que que há, ô seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Vamos lá. Minhas cachorras aqui só caçando, só caçando. Correr um pré-á aqui, correr um punaré, qualquer coisa aqui elas pegam a leireira. Correr um pré-á aqui. Correr um pré-á aqui. Correr um pré-á aqui. Correr um pré-á aqui. Se inscreve lá galera Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha aí o vídeo Com todo mundo aí, com seus colegas Compartilha Esse vídeo aí no WhatsApp, o link No WhatsApp aí, para todo mundo estar assistindo E fortalecer o canal Beleza? Tchau 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 Tchau